Olá, meu nome é Ivan Pereira, permito que me apresente, estou como diretor desse sindicato, entrei no ano de 1993, foi a minha primeira gestão, ainda na presidência o senhor Francisco Cardoso Filho Chicão, eu quero aqui, em nome da categoria, em nome do nosso presidente, eu quero parabenizar o sindicato pelos 57 anos de existência, muita luta, sindicato que veio de uma história muito linda, onde passou pela ditadura, onde esse sindicato foi caçado em 1964, mas o sindicato teve a honra, a hombridade de ainda insistir em defender uma classe operária, a classe operária, eu tenho muito orgulho de ser metalúrgico, fui iniciando essa carreira aos 15 anos de idade, ainda na extinta Tiel, lá na Vila Endres, um bairro do município da nossa Guarulhos, iniciei em 1976 a minha vida como metalúrgico, até 1979. Em 1979, em dezembro eu saí, em fevereiro, por obra do destino, eu entrei na empresa Sindromel, e aonde eu estou até hoje, ou seja, 40 anos de vida ali naquela empresa, 43 anos como metalúrgico, com muito orgulho, por isso é o que eu digo, Sindicato dos Metalúrgicos Guarulhos, presidida hoje pelo senhor presidente José Pereira dos Santos, meus parabéns, que Deus abençoe a nossa categoria e que a gente possa, mais uma vez, passar por toda a turbulência, mas sempre com uma cabeça erguida, rumo à morte, vivenciando um sindicato de glórias e de luta. Parabéns, sindicato, pelos seus 57 anos de existência.